O Reino Unido, Estados Unidos e Austrália emitiram avises semelhantes praticamente em simultâneo aos aliados e refugiados que se encontram no aeroporto de Cabul. Os cidadãos devem abrigar-se o mais rapidamente possível, devido à elevada probabilidade de ataques terroristas nas próximas horas. As informações obtidas ao longo da semana são cada vez mais sérias e fazem referência a uma ameaça de ataque iminente e grave em Cabul. Aconselhamos as pessoas a não irem para o aeroporto. Aliás, as que lá estão devem afastar-se e colocar-se em segurança até instruções contrárias. O alerta é lançado numa altura em que milhares de afegãos se aglomeram em torno do palco de retirada do Afeganistão. A Austrália pediu esta quinta-feira aos cidadãos australianos que não viajem para o aeroporto, citando uma ameaça elevada de ataque terrorista. Já a Embaixada dos Estados Unidos em Cabul apelou aos americanos que se afastem imediatamente de três portões específicos do recinto aéreo por ameaças à segurança fora dos portões não especificadas. O primeiro-ministro francês confirmou esta manhã a uma rádio francesa que França vai encerrar os trabalhos já na noite desta sexta-feira. Bélgica, Polónia, Hungria e Dinamarca já finalizaram os esforços com o ministro da Defesa dinamarquês a alegar que já não é seguro sobrevoar Cabul. A última noite terá sido das mais movimentadas no espaço aéreo afegão. Itália, Países Baixos, Suécia e Rússia disseram que conseguiram transportar centenas de pessoas para fora do Afeganistão. Até agora, perto de 90 mil civis saíram do país em voos humanitários. Estima-se que 10 mil resistam aos avisos de possível ataque terrorista no aeroporto na esperança de fugir ao controlo talibã. São famílias inteiras, desde crianças aos mais idosos. Muitos não terão oportunidade de sair do país porque nem sequer têm documentos.